Salve, Oxóssi! Correu mar, correu terra Até que chegou na sua país Correu mar, correu terra Até que chegou na sua país Oi, vivo Oxóssi Nas matas a folha da mangueira Ainda não caiu Oi, vivo Oxóssi Nas matas a folha da mangueira Ainda não caiu Correu mar, correu terra Até que chegou na sua país Correu mar, correu terra Até que chegou na sua país Oi, vivo Oxóssi Nas matas a folha da mangueira Ainda não caiu Oi, vivo Oxóssi Nas matas a folha da mangueira Ainda não caiu Salve o ponto Salve o ponto Salve o ponto Salve o ponto